Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, não, a gente vai mostrar pra vocês o Poco M3, como é que o bichinho tá Tá bravo demais, tá? Ó, já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos E olha aqui na mesa, você tá vendo aqui vários celulares Moto G9 Power, Galaxy A12, Galaxy A21s, A31, A não sei o que, LG não sei o que Porque tudo o celular que tá aí na faixa de 1500, 1200, de 1100 a 1500, mais ou menos tem celular aqui Mais ou menos nessa faixa de preço, 1400 Só que o que se destaca é esse aqui, ó, esse aqui, vocês tão vendo aí, ó, esse aqui Por que o Poco M3 se destaca desses celulares aqui? A gente vai conversar sobre design, essas coisas, mas calma lá, vamos começar com o hardware Vamos ver, vamos ver como é que tá esse bichinho aqui Ele tem configurações melhores e mais barata, ele fica assim, mais barata não, né? Ele tem configurações melhores e consegue ser mais barato que esses aqui da mesa Pelo que ele oferece Por exemplo, o Moto G9 Power, lançado por 1800 reais, já tá mais barato Mas, meu, 1800 reais e esse aqui é melhor? Poxa, como assim? Tem o mesmo processador? Calma lá que vocês vão entender Ó, vocês tão vendo aqui, ó, ele tem o reconhecimento facial Ele tem aqui, ó, tirando o reconhecimento facial, ó, o leitor digital aqui, ó Coloquei na lateral Top demais Eu instalei aqui o Pub, a gente já vai abrir Mas lembrando, que aqui você tem a MIUI A MIUI, esse sistema da Xiaomi Meu, demais Demais mesmo O bichinho é top demais Tem todas as configurações Por exemplo, vou tirar um print Usa três dedos aí Que ele tira um print pra você Você consegue duplicar qualquer aplicativo Por exemplo, se eu for aqui em Apps Dual Apps Eu consigo duplicar qualquer aplicativo Por exemplo, se eu quiser duplicar o Facebook Ele recomenda, né? Mas se eu quiser duplicar qualquer outro Que eu não... Enfim, qualquer aplicativo Jogo, WhatsApp, tudo Eu consigo duplicar Enfim, eu tenho todas as funções Da MIUI Aqui Enfim, tem muita coisa Eu fiz até vídeo de dicas Pra celular da Xiaomi É a mesma coisa que você vai ter Um celular top game da Xiaomi Você vai ter aqui, ó Um Facebook Dois, ó Deixa eu abrir aqui Que vai ficar um do lado do outro Um aqui E outro aqui A gente acabou de duplicar Pra voltar Vocês viram que eu já tirei o botão Enfim, vou deixar o link na descrição aí De dicas e truques Mas vamos testar o hardware dele Só pra vocês verem Como é que tá o bichinho, ó Abriu o Pub Ele tem tela Full HD O processador Snapdragon 662 O mesmo desse aqui Que foi lançado por R$ 1.800 O mesmo 4 GB de memória RAM 64 GB de amizamento Essa minha versão Mas tem versões com 128 Dá pra colocar dois chips Sai áudio aqui embaixo Enfim, isso aí eu vou falar depois Mas olha só Como que o carinha aguenta Se você quiser jogar Free Fire Qualquer jogo Vai rodar de boa Eu tô no Pub Porque é mais pesado Mas, ó Vamos testar o hardware E a gente vai falar do resto Olha só Rapidinho Teste rápido Meu Fala se não é Top demais Meu, eu tô me ligando aqui Meu relógio tá vibrando Mas eu não vou atender não Aqueles celulares lá Aqueles Números doidos lá Não sei se ligam pra você também Mas, ó Enfim Pra game Você vai saber que o negócio vai de boa Se você quiser fazer gameplay Gravar a tela Olha só Ele já vinha aqui Gravador de tela Já pode gravar a tela nativamente Não precisa instalar nada Gravar o áudio do celular Você consegue já fazer tudo isso Meu Top Demais Já viram que o bichinho é diferenciado Roda tudo Tem tela Meu Calma que eu vou falar da tela Esse celular tem um processador O mesmo processador que você encontra no Moto G9 Play No Moto G9 Power Foi lançado super caro Ou seja Ele é capaz de rodar qualquer jogo da Play Store Com tranquilidade Tá bom O que é mais? O que é mais, né? Então Confere só o que mais que tem nesse Poco M3 Porque eu não vou falar mais nada Confere aí Confere aí comigo mesmo Bom Vocês viram a performance dele Agora vamos pro design O Poco M3 Comparado com todos esses celulares O bichinho sobressai Por quê? Preço Principalmente preço Ele tá chegando a bater Mil cento e pouco Então mil cento e pouco É um preço Pelo que ele oferece Ideal Tem outro celular nesse preço? Tem Só que ele não oferece O que ele tá oferecendo Se você se interessar por ele Vai ter link aí na descrição Direto da Amazon Brasil É o lugar mais barato Parcela em 10 vezes Sem juros Não tem juros E você tem garantia de A a Z E chega muito rápido Então sempre estão recomendando lá O link tá na descrição Bem simples Pra vocês adquirirem Vocês viram aí Olha só o design Eu gosto bastante do design Do Poco M3 Porque tem o Poco X3 Que é bem mais top Excelente Só que o design Não me agrada Aquele nome pouco gigantesco Agora esse aqui Eu já acho mais sutil Eu acho que é bem legal Apesar de ser um plástico Aqui atrás Imita um couro E é bem bonito Aí tem a cor amarela O preto E o azul Eu acho o azul bem legal E aí você coloca a capinha Fica bem bacana também Outra coisa que ele tem aqui Ele tem um infravermelho Aqui em cima Que serve pra você o que? Controlar sua TV Ar-condicionado Direto do smartphone Então você entra aqui Você tem um aplicativo Que é esse daqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó É o Mi Remote Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Abriu o aplicativo Já vem no celular Você tem aqui TV, ar-condicionado Todos os aplicativos Todos os dispositivos Que dá pra você se conectar Com o infravermelho Então qualquer dispositivo desse Você consegue controlar TV, ar-condicionado Rádio, ventilador Se tem no infravermelho Você controla TV é o mais usado E ar-condicionado Que são Infravermelho os controles Então você consegue controlar Com o seu celular Dentro da sua mão Outra coisa que o celular tem Que é diferencial O USB-C Que ele tem Na verdade isso aqui A maioria dos celulares tem Mas tem o USB-C Entra no fone de ouvido Tá presente nos dois E o alto-falante estéreo Isso aqui É algo que é diferente E você não vai encontrar Em todos os celulares Deixa eu colocar uma música Pra vocês terem noção Do que eu tô falando Ó Coloquei aqui um vídeo Presta atenção nisso aqui Ó O áudio O microfone tá aqui O áudio tá saindo aqui E aqui em cima Ao mesmo tempo Isso daí Meu, pega o seu celular Tampo o áudio embaixo Ou aonde for o microfone E vê se vai sair aqui em cima Olha só Tá saindo o áudio E sai aqui embaixo também Ó Tampou aqui Continua saindo desse lado Soltou Sai embaixo também Então pra mim Que tô aqui ouvindo Ou vendo um vídeo Alguma coisa A experiência é outra coisa Você escutar isso aqui Ó Tô ouvindo Do que isso aqui Olha só Meu Outra coisa E isso é um diferencial Que você vai encontrar Nos iPhones Top de linha iPhone Todos tem Porque é só top de linha Os Galaxy S20 Enfim Celulares top de linha Tem o alto-falante estéreo Um celular intermediário Que teve o alto-falante estéreo É o Moto G8 Plus Que já saiu de linha Já tá bem antigo Já tá lançando aí Já acabou Já lançou o Moto G9 Então Assim É o único que tinha isso Os outros Não tem Não tem mesmo E é um diferencial Muito Muito bacana Outra coisa Esse celular tem uma bateria gigantesca De 6.000 mAh Que significa bateria Pra até 2 dias É muito tempo De verdade Usando ele Eu não vou usar 2 dias a bateria Eu Eu Tem outras pessoas Que podem durar 2 dias Mas pra mim não Só que Eu uso um dia Completaço Chego em casa com bateria Eu carrego a noite Por quê? Eu consigo durar mais meio dia Do outro dia Mas que adianta ter que parar No meio do dia Pra carregar o celular Então Depois de carregar a noite Usar o dia inteiro De boaça E ele tem o carregamento reverso Se você compra um cabo USB-C Com outra ponta USB-C Você carrega outro celular Só plugar Eu fiz até o vídeo Mostrando você carregando Esse celular E carregando o iPhone Não dá pra falar mais nada O bichinho é brabo E Enfim Uma tela top Full HD Que você vai pegar a maioria dos celulares Você vai pegar Meu Moto G Moto G9 Power Esses celulares Eles são mais caros E não tem uma tela Full HD Tela Full HD Presta atenção Uma resolução muito boa Na hora de usar o smartphone Na telinha padrão Mas Full HD E por mil e cento e pouco Mil e duzentos reais Aí tá valendo muito Muito a pena Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações de vídeos novos E é isso Link na descrição Comenta se vocês acharam E é isso aí galera Valeu Tchau 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 Tchau